Ostentação não é poder, que não cria Você é ostento que não tem, pra tentar parecer mais feliz Mas não sabe que pra ser alguém tem que agir ao contrário do que você tem Você pensa que tem liberdade, recebindo riqueza e poder Mas não vê que na realidade o sistema que luga usando você O sistema tem a cor do racismo e da escravidão Cada vez que você dá valor, a roupinha de marca e a ostentação A elite burguesa é branca, que é dona da loja de gripe Se dá bem, pois eu sei quanto a banca, mas é o sistema que aumenta o cacique Ripe norte-americano, de artista que passa hip-hop Você quer imitar por engano, pensando que assim vai ganhar mais hip-hop É a regra do capitalismo, eles querem que a gente consuma Pra vivermos à beira do abismo, a gente pra eles é porra nenhuma Você pensa que é modelo, pras crianças da comunidade Sinto muito, mas devo dizê-lo, o que você faz é uma puta maldade Se o moleque não tem condição de entrar nesse mundo grampino Isso pode virar puxação e você vai fuder com o pobre menino E pra ter um vinho esforçar, pode até não sentar um playboy Você vai excluir toda nota, recebe desprezo e isso lhe dói As mulheres que dão atenção, que te cobrem de peso e afeto Vale menos do que seu cordão pra você tratar elas, pior que o objeto Que é batalha pra viver e botar a comida na mesa De repente se vê na TV, dirigindo o carrão, exibindo riqueza Ostentando pra ter atenção e achando que isso é maneiro Sem saber que a ostentação faz o branco do banco ganhar mais dinheiro Negro tem que ter poder, negro tem que ser protagonista Tem que estar no jornal, na TV, na Twitter, na capa de toda revista Mas só tem a menor coerência, ostentar o anel de brilhante Isso vai gerar violência, impede e recalque no seu semelhante Que legal sua conquista, sua história de vida também E da sua pagoa tão consumista, que faz você um artista refém Dança, pose, trajuta e falida, que só cuja aumentar a autoestima Impeliz de quem sobe na vida e não sabe o que faz quando chega lá em cima